Fala galera, vando no Fuzari, que mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Nesse aqui é o dia mais santificado da sua semana, o dia de São Canelas, o santo canonizador. Aqui você descobre quem é o homem marcado pelas solas. Não é pela queimadeira, é pela sola, já sabemos quem é. O Drago abandonou o filho com o garpe, ele deixou uma marca ali, a cicatriz, a tatuagem do Drago tá explicada agora através dessa imagem. Acabei lembrando também de onde surgiu o meme do Zoro Sola, né? Galera, acho que o Zoro é badass e consegue solar todo mundo. Não, o Zoro Sola surgiu disso aí. Zoro Sola. Oi meu chapa. Esse é o SPS. Perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu aqui no Tenho Muito Gabarito. Sempre conto com a ajuda de São Canelas pra conseguir canonizar tudo que vocês me mandam. Quer participar? É bem fácil, é bem simples. Links aqui na descrição, é só entrar, deixar sua perguntinha. E vamos lá tirar essas dúvidas soladoras. Luiz SFR1. Se o Okiji está na ilha do Barba Negra, quem está nesse navio do Barba Negra indo pra Egghead? Certamente Lafitte e Catarina Devon que ainda não apareceram. Ou seja, a dupla do Caos. Mas eu tinha certeza que o Okiji também estaria, faria muito sentido porque Egghead tem muito uma repetição ali sobre Ohara. E eu adoraria ver ele chegando, lutando contra o Almirante. Mas parece que o Oda está indo pra um outro caminho. Ele quer continuar fazendo a gente acreditar que o Okiji realmente abandonou a justiça e se tornou um pirata. O que é interessante, convenhamos. Porque a imprevisibilidade é o que torna uma história tão cativante. E o Oda, ele sabe fazer isso. Ele sabe fazer curvas, drifts entre a fandom, tornando totalmente imprevisível o que ele vai fazer a seguir. Eu gostei que ele foi pra esse caminho, confesso. Mas também gostaria de ver dois Almirantes lutando. Só tivemos um gostinho ali no filme Z, onde o Kizaru e o próprio Okiji lutaram contra o Zephyr. Mas eu queria ver no canon como é que seria. Eu ainda tenho esperança de ver como foi, inclusive, a Kainu versus a Okiji. Quem sabe aconteça essa luta em um filme. Por que não? Não é verdade? Essas lutas épicas não podem ficar fora das telas. Os fãs têm que conhecer mais. Então, Katarina Devon e Lafitte certamente chegando. A dupla do caos. Lafitte consegue hipnotizar, entrar em qualquer lugar. Ele entrou em Mary Joyce, lá na sala do alto escalão da marinha. E Katarina Devon é um perigo total. Pode acabar se transformando no Garcia, no Gorosei. E quem sabe, com isso, dar ordens aos Serafins e levar todos eles embora. Felipe Motti, para onde o Lau e o Beppo vão agora? É uma excelente pergunta. O que pode acontecer com eles? Certamente o navio vai acabar resgatando esses dois. Pode ser o homem marcado pelas solas do Garp. O homem marcado pelas queimaduras. Pode acabar salvando o Lau. Mas também pode ser alguém da frota do Luffy. Porque eles estão rondando por ali. Tivemos umas histórias de capas que apareceram o Léo, outros integrantes da grande frota do Luffy. Eles estão nas redondezas. Então, acredito que alguém pode acabar salvando o Lau. Quem sabe o próprio Léo que já teve, até curou o Lau. Já tem uma conexão a mais com os Tom Tata, a Dress Rosa. Eu acho que eles vão acabar sendo resgatados por alguém muito próximo ao Luffy. Mas o homem das marcas de queimadura está rondando aí com toda certeza. O Kid vai acabar na costa de Elbaf com toda certeza. E eu acho que ali ele vai ficar preso até a chegada do Luffy. Estendendo um pouquinho a sua pergunta. Agora que eu acabei de falar do Kid parando na costa de Elbaf. Tínhamos essa ideia de que ele estava ainda atrás do homem marcado pelas queimaduras. E que era o Sal. E aí colocamos que o Sal iria intervir para ele não ser morto e tal. Mas se não for o Sal, como é que fica o Kid agora? Como é que vai ficar o Kid? Mesmo assim, eu ainda acho que é uma possibilidade alta dele acabar na costa de Elbaf e ser preso. Mas se ele não conhece o Sal, o Sal não vai acabar intervindo em nada ali para ajudar o Kid. Vai acabar preso de novo, carregando pedra lá, igual a Iwano. Otaviano Silva. Qual a chance de tal qual Chabold e os Chapéus de Palha precisarem se separar agora? Vejo como uma ótima escapatória para adiantar a história. Você fala de um Time Skip? Porque se separarem, eles sempre fazem isso. Em todo arco, os Chapéus de Palha se separam. Inclusive agora em Egg Head temos dois grupos. Em Iwano tivemos a separação do grupo. Dress Rosas e Zoe também tivemos. Então é algo comum eles se separarem. Agora se você fala de um Time Skip, um salto no tempo, não tem como isso acontecer agora. Não tem como. Sabe por quê? O mundo está fervilhando. Bug acabou de entrar na corrida pelo Tesouro On Piece. E o Bug vai tentar chegar primeiro que todo mundo. Então assim, o mundo em si não espera os Chapéus de Palha se separarem agora. Porque todas as grandes forças dos mares agora estão se movimentando. Os Yonkos todos estão indo atrás do Tesouro One Piece. Então o Time Skip nesse ponto é extremamente difícil. Não quero dizer que não tenhamos um salto no tempo. Para, sei lá, vermos o Luffy no seu auge com 40 anos no final da série. Mas eles se separarem. E assim, treinamento também esquece. O Oda tem muita carta na manga ainda do Time Skip passado. Dos poderes para elevar a força de cada um deles. Pega o Zoro. Não tivemos nenhum flashback do Zoro com os macacos ainda. Nem falei do Mihawk. O Zoro nem teve um pensamento, lembrando ali dos ensinamentos dos macacos para ele. Então imagina o quanto o Oda pode tirar do Time Skip com cada um desses personagens. Até com o próprio Luffy. Foi um ano e meio, quase dois anos. Então ele tem muita coisa que ele pode acabar inventando. E tirando esses poderes. E explicar como sendo desse Time Skip passado. Nesse ponto da trama, esquece. Sem Time Skip. Muito arriscado para o mundo em si. Tá bom? Rodrigo 591. Se o Okiji resolver lutar a sério contra o Garp. Quem venceria o duelo? O Garp mesmo afirma que depois do Galaxy Impact ele ficou mais fraco. Afinal ele está velho. Ainda acha que ele daria conta do Okiji se ambos lutassem a sério? É aquele tipo de luta que pode ir para qualquer lado. O mais próximo, como eu já disse até nas respostas anteriores. Que chegamos de ver como é que seria um duelo desse. É o Zephyr contra o Kizaru ou contra o Okiji. E o Okiji, convenhamos, tá ali no seu auge de força. Ele tem uma fruta muito poderosa. Ele chegou ao Almirante. Não foi apenas subindo na hierarquia porque ele fazia um bom trabalho. É porque ele é muito poderoso. Então seria um lutão. O Garp, ele ainda é essa lenda que lutou contra o Roger. Essa coisa dele estar enfraquecendo parece mais uma piada. Convenhamos. A mãe da bola de ferro que ele jogou de Luluf lá em Water 7. Olha o que ele fez aqui também na ilha de Ratnozu. Poderia ir para qualquer lado. Só que eu acho que por conveniências de roteiro, narrativos, o Okiji venceria o Garp. No meu coração, o Garp venceria qualquer um do mundo de One Piece. Mas, vamos ser pé no chão. Vamos ser sinceros aqui. O Okiji teria mais possibilidades de estar superando o Garp. Muito por conta agora dessa narrativa de uma nova era. A nova era, ela tem que passar a antiga era de alguma forma. É assim que a história está sendo construída. É para onde ela arruma. Mas eu espero que os dois não cheguem realmente nos finalmentes. De realmente lutarem com tudo e uma ou outra acabar derrotado. Lucas e Kurt S.X.Z. Eu acho que o homem com as marcas de queimadura pode ser o Scopper Gaban. Porque ele era o navegador do Rei dos Piratas. Ele deve ter técnicas impressionantes de navegação e pode criar esses redemoinhos. Sem contar que esse navio negro pode ser o Ouro Jackson. Com uma nova pintura negra para não reconhecerem ele. E o homem que estava tomando um saque com crocos, seja assim o Scopper Gaban. Ele tinha longos cabelos pretos e pode ser que o tempo ficou loiro. E também tem aquilo de que cada tripulante do Roger aparece em uma parte da jornada. Então faltaria o Scopper Gaban. Eu adorei. Eu adorei que foi legal. A teoria veio certinho. Ele tinha longos cabelos negros. Mas pode ser que ficou loiro. Chorei aqui. Tem uma possibilidade de ser o Scopper Gaban. O Scopper Gaban... A galera pede a volta dele desde o... Lembra da silhueta do Kawamatsu? A galera falou que era o Scopper Gaban lá dentro da prisão. Por que o Scopper Gaban estaria na prisão de Oudon? Não critico porque eu também acreditei por um momento. Falei, será que é o Scopper Gaban mesmo? Então a galera pede o Scopper Gaban aparecendo. Eu acho que assim... Em relação ao Scopper Gaban sendo essa figura... Pode acontecer. Beleza. Perfeito. Só que em termos de proximidade e importância em relação ao Roger... O Ray Lee... Ele é a figura mais próxima disso. Deveria ser ele nesse navio negro. O Scopper Gaban estando em Shaboud. Não é verdade? Seria muito mais legal. Mas pode acontecer com toda certeza que esse personagem apareça. Quem garante que não é esse careca que apareceu durante Marineford? O Scopper Gaban. Ao invés de ele ficar loiro, como você disse... Ele ficou careca. O óculos é parecido. E ele teve umas falas, uns balões de falas meio estranhos, né? Um personagem completamente aleatório comentando sobre o que estava acontecendo. A teoria... Não esqueçam disso. É uma teoria bem antiga que esse personagem aqui pode ser o Scopper Gaban. Eu gostaria que fosse um personagem novo. Que fosse dentro do navio aqui. Adicionaria mais algumas camadas. A tal da lenda spray. Alguém realmente relacionado ao Roger. Que pode ter feito as tempestades lá da frota do Chique. Que é a fundamentagem da frota do Chique. Mas o Scopper Gaban é uma ótima aposta, tá bom? Pode acabar sendo ele com toda a certeza. Alvinho Pereira. Eu acho que o homem com o navio negro pode ser o professor Clover. Que sobreviveu ao incidente de O'Hara. E por isso ele está com a última pedra do Poligliffe. Ele pode até se chamar agora de Black Clover. Por causa das queimaduras. Vocês estão demais hoje, hein? Então Black Clover, capitão do navio negro. Só que eu acho que o Clover... O Clover teria o quê? Uns 100 anos já, né? 90, 100 anos. É uma possibilidade, né? Todo mundo que esteve em O'Hara ali pode acabar... Já me falaram que poderia ser a mãe da Robin. Homem com a marca... Homem com a marca de queimadora poderia ser a Nicole Holmes. Galera. Mas depois de esmama, quem sou eu para falar alguma coisa? Black Clover é uma possibilidade. Eu só acho que ele estaria um pouquinho velho demais. Mas apareceu já navegando ali nos flashbacks do Vegapunk. Dizendo que ele era realmente um desbravador. Restaria explicar como ele cria redemoinhos. Eu acho que vai para uma fruta. Eu queria que fosse uma fruta, tá galera? Que cria alguma coisa nesse nível aí. Quem sabe não é alguma da fruta das divindades aí. A fruta da chuva. Do Deus da chuva. E ele consegue de alguma forma... Não vou falar a fruta da água. A fruta da água vai estar com esmama. Com toda certeza. Mas algum tipo de poder vindo dessas quatro divindades lá de Skypiea... Seria interessante. Seria um desenvolvimento legal. Black Clover. Assim como Scopper Gabão. Assim como York. Eu não largo o York. Não larga esse osso, né? York morreu. Tem 85 anos. Eu estou falando que o cara vai voltar. Fico rindo do Scopper Gabão sendo silhueta do Kawamatsu lá na prisão. Mas continua insistindo que o York está vivo, né? Black Clover é uma possibilidade real. O Scopper Gabão também. A figura que estava com o Crocus é minha aposta favorita nesse momento. Que possa ser alguém realmente novo. Mas um personagem velho da era do Roger também combinaria perfeitamente. Marcos Felipe. Você não acha estranho 20 reinos se juntarem para derrubar o Reino Antigo em Obice? Me soa muito que o Reino Antigo era um reino tirano. O qual foi preciso 20 reinos se juntarem para acabar com sua tirania. E com o passar do tempo, o novo reino, o governo mundial, acabou se corrompendo também. E talvez criado esse ciclo deixando mais evidente de quem está no poder, acaba sempre se tornando um tirano. Ô Marcos, eu gosto dessa possibilidade de o Reino Antigo não ser tão bonzinho assim. Que as coisas que eles faziam, não necessariamente que era ruim. Porque o Vegapunk ele já deu uma dica. Que as Akumas no Mi era o desejo da evolução humana. Só que eu acho que talvez eles poderiam estar usando recursos do planeta de alguma forma. Porque tem essa coisa do mar odiar os usuários das frutas. Insama, Imu, Mar. Tem essa conexão de o próprio Insama ter uma ser a mãe natureza. Aquela ligação de ser o planeta Terra, representante do planeta Terra. Por isso que o Garcia é Saturno, Insama seria a Terra. Enfim, o que eu quero dizer é que talvez o Reino Antigo estivesse de alguma forma alterando o mundo em si. E foi onde Insama acabou unindo os reinos, contando mentiras. Contando que eles estavam realmente destruindo o planeta, o mundo em si. E acabaram fazendo esse ataque. Aqui eu acho que os 20 reinos não sabiam toda a verdade do Reino Antigo. Insama foi aquele que colocou todos os planos, inverteu as peças para fazer parecer que o Reino Antigo era realmente mal. Mas no fim, eu creio que existe uma ponta aqui. Que talvez os experimentos deles estivessem realmente alterando de alguma forma o planeta Terra. A configuração que vemos atual no mundo de Anfim, se convenhamos, parece muito artificial essa simetria. Red Line, Grand Line, Quatro Blues. Pode ser um resultado realmente dos experimentos que eles faziam. Quem garante que o mar não subiu? Temos uma arca chamada Noa. De onde que vem? Noa é do grande dilúvio. Falamos que foi em Samar que causou dilúvio. Quem garante que não foi o Reino Antigo que fez subir todo o nível do mar? Então, é uma possibilidade muito real de que o Reino Antigo não seja tão bonzinho quanto pensamos. Lembram das falas do Ray Lee? Que talvez os chapéus de palha tenham um entendimento diferente do que ele e o povo de Ohara tiveram. Muito por conta disso. Beleza? Então, é uma possibilidade bem gritante que o Reino Antigo tenha um lado mais obscuro, se pudermos colocar assim. Vamos lá, Samuel Pereira. Poderia ser que o significado do D é de duas Akuma no Mi? E todos com D no nome podem ter duas frutas? Agora que eu entendi. Está dizendo que o D é de dois. Monkey 2 Luffy. Olha, eu adorei isso aqui. Eu nunca tinha ouvido isso. Depois de Dennis Lobby, o 2 é a minha teoria canonizada favorita. Muito obrigado por isso. Mas tirando a parte engraçada aqui do D significa 2, eu não acho que seja isso, tá bom? Pode ter, sei lá, Dusk, Dawn, Jingir, como eu já trouxe para vocês aqui, que é uma aposta que eu gosto bastante. Dawn. Tem um monte de possibilidade. O 2 não casa muito bem, até porque 2, né, português, BR, não tem nada a ver com o que o Oda japonês colocaria no nome desses personagens. Mas o que você disse aqui no final, existe uma teoria, eu até trouxe para vocês aqui que existe uma teoria possível e real que somente os D possam ter dois poderes de Akuma no Mi. Inclusive já vimos personagens com D no nome utilizando outros tipos de poderes de outras frutas. Peguem um Lau. Lau já usou raios muito parecido com a do Enel. Ele usou o poder do Corazon para silenciar Big Mon, ele conseguiu replicar esse poder. O Luffy, ele cria fogo, que é um poder oriundo da Mera Mera no Mi, não tem nada a ver com a sua borracha. Então assim, já tivemos Ds usando poderes parecidos de outros frutos. Barba Negra tem duas frutas, não dá para descartar, tá bom? Mas o D-Celo 2 eu adorei. Está canonizado em nome de São Canelas, amém. Carlos Eduardo, Piedade dos Santos. Quer saber como o Itador e a galera conseguir o cubo para libertar o Gojo? Eu fiz um vídeo disso daí, tá bom? A prisão, o reino da prisão, ele tem uma entrada e uma saída, ou seja, são dois cubos. E um deles estava com o Tengen, o fundo. E ele acabou selando e disse que só poderia quebrar isso com algum tipo de poder que eliminasse maldições, como a lança invertida do céu ou o poder do anjo. Então estava com o Tengen, a saída do reino da prisão. Enquanto o Getô estava com o portão da frente. E quando você tem o portão da frente, quem sela ali é que tem o controle de libertar. Mas eles conseguiram com o Tengen, o portão dos fundos, e aí quebraram com o poder da anjo. Mark, você acha que o Titi poderia usar três hakiis diferentes em golpe, tipo usar um ataque revestido com o haki do rei das três almas ao mesmo tempo? Nunca pensei nisso, para ser sincero. Se for três corpos fundidos em um sol ou três almas, teoricamente ele poderia fazer, porque o haki está ligado diretamente ao espírito. Se essas almas estão presentes no corpo do Barba Negra, o Barba Negra poderia ter o maior haki da série. Haki do rei, haki de armamento, haki de visão. Interessante isso aqui de se pensar. Como eu falei, teoricamente, pelo espírito estar ligado diretamente ao haki, força de vontade, o Barba Negra sim, poderia usar em um golpe só. Até me pergunto, Mark, agora que você falou isso daí, se não é esse poder oculto que conseguiu ferir o Shanks ser um fruto no passado. Peigoso, né? Convenhamos. Como é que se fere o Shanks? Já sabe, o Bug abandonou o sonho dele, porque viu que o Shanks era um monstro quando era jovem. Ele já falou isso, o Shanks é muito forte e tal. O cara literalmente abandonou o sonho dele de ser rei pirata, porque viu que o Shanks seria, com toda certeza, o próximo Gold Roger. E aí viu o Barba Negra sem o fruto e consegue ferir o Shanks com aquelas garras dele. Então, assim, será que por conta disso o Barba Negra não foi o primeiro a ter esse instinto de assassino do haki de observação? Será que por ter três almas, três espíritos, três haki, o Barba Negra não consegue até enganar as pessoas que usam o haki de observação para tentar prever os seus movimentos? Porque quando se usa esse poder, você vê a aura da pessoa, você vê o próprio espírito. Se você ver três, como é que você vai saber para onde está vindo o golpe? Eu acho que o que pode estar morando é a explicação. Adorei isso daqui, viu? Que o Barba Negra, talvez a coisa não esteja só no seu corpo, mas nessas almas, nesses espíritos, três haki condensados em um só que podem se dividir e com isso o Barba Negra teria o maior haki da série. Três pessoas em uma só. Muito legal, gostei bastante disso aqui. Vou até explorar depois para tentar fazer um vídeo só. E é isso, bastante perguntas respondidas. Espero que vocês tenham gostado, sejam divertidos. Se você chegou até aqui um salve especial para você, se você gostou do vídeo, faz ok. Deixa um like e mais ainda, deixa sua pergunta também. É só clicar no link aí, deixa sua perguntinha para o próximo. SBS, tá bom? Até a próxima, valeu por assistir. Fui.